Olá, olá galera iluminada, galera focada, mais equação do segundo grau, termo A, termo B, termo C, vejam só aqui, a estrutura da equação completa, três termos, termo A, incógnita ao quadrado, termo B, a variável incógnita, expoente 1, mais o termo C, o termo independente, equação do segundo grau completa, três termos, A, B e C, igualamos a zero, tudo bem? A incompleta está aqui, falta nesse modelo aqui, nessa estrutura aqui, falta o C, e nessa estrutura, quando ela vem assim, falta o termo B, tudo bem? E aqui o delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, agora nós precisamos identificar, o aluno estudando, identifica, tem três termos aqui, igual a zero, identificar, quem é A, quem é B e quem é C, valor do A, valor do B, valor do C, como professor, assim, hoje, assim, A, B e o C, o A aqui é 1, o coeficiente aqui é 1, quando ele é 1, nós já sabemos, já aprendemos, que quando o coeficiente número é 1, eles não escrevem, professor Ivanino, às vezes escrevem, às vezes não escrevem, mas geralmente eu escrevo, para você enxergar mais e melhor, tudo bem? A igual a 1, o B, o B é 8, e o C é o 7, pronto, sabendo disso, calculamos o delta, B ao quadrado, olha aqui, gente, delta, discriminando, B ao quadrado, menos 4 vezes A, B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o C, delta, é igual, B, delta, é igual, B, 8, 8 ao quadrado, menos 4 vezes, o A, vale 1, e o C, 7, então nós temos delta, é igual, 8 vezes 8, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, e 8 vezes 8, 64, 64, 64, menos, 4 vezes 1, 4, vezes 7, 28, menos 21, então delta é igual, eu tenho 64, é, bananas, é, vou eliminar 28 laranjas, vai me sobrar, quantos? 36 maçãs, 36 maçãs, tinha banana, eliminei laranja, sobrou, restou, abacaxi, tudo bem? Então delta é igual a 36, agora vamos à fórmula resolutiva da equação de segundo grau, conhecida, conhecida, já resolveu em parte dela aqui, o delta, né? A, Báscara, tudo bem? Vamos a ela? Vamos sim, professor. Então aqui nós vemos, o Y é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada, o delta, e o delta nós já calculamos, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, sobre 2 vezes o A, Y é igual a menos, aí o B aqui é 8, está positivo? Vamos direto, menos ou mais, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada do delta, raiz quadrada do delta vale 36, sobre 2 vezes o A, que é 1, Y é igual a menos 8, mais ou menos, raiz quadrada do 36 é 6, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é igual a 2, certinho? Então nós temos Y menos 8, mais ou menos, por que mais ou menos? Porque, gente, equação de segundo grau, duas raízes, certo? Uma positiva, pode ser tudo positiva e negativa? Pode! Mas a ideia é essa, vamos encontrar duas raízes, tudo bem? Agora nós temos Y igual a, igual a quê, professor? A menos 8, mais ou menos 6, sobre 2, o Y linha, Y linha, menos 8, mais 6, dividido por 2, Y linha, Y linha, é igual a menos 8, mais 6, menos 2. Por que menos 2, professor? Porque menos 8, maior módulo, manda, prevalece o sinal do maior aqui, beleza? Dividido por 2, e menos, menos 2, dividido por 2, menos o ano, menos 1, beleza? E o Y, duas linhas, Y duas linhas, é menos 8, menos 6, dividido por 2. E menos 8, tudo negativo, vamos misturar, vamos juntar, vamos adicionar os negativos. Fica menos 14, menos 14, 8, 6, 14, exatamente, dividido por 2, menos 7. As raízes, menos 1 e menos 7. As raízes dessa equação aqui, do segundo grau, menos 8 e menos 7. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Pegamos o caminho do discriminante, depois substituímos, dentro aqui do radical, delta. Ó, encontramos o valor do delta, 36, 36. Colocamos aqui dentro do radical, raiz de 36 é 6, e aí dividimos tudo por 2. Chegamos a menos 1 e chegamos a menos 7. Duas raízes reais e distintas reais, dentro do conjunto dos números reais, beleza? Professor, e por que duas raízes? Porque o delta aqui, ó, 36, é maior que zero. Quando o delta, o valor do delta, é maior que zero, duas raízes reais distintas. E se o delta, delta, delta maior que zero, igual a duas raízes, duas raízes. Delta igual a zero, duas raízes iguais, duas iguais, certo? O mesmo valor. O x linha é igual ao x duas linhas, beleza? Quando o delta, aqui, ó, dentro do radical, o delta foi igual a zero. Beleza? Zero. Ó, raiz quadrada de zero é zero, certo? Vai ter duas raízes iguais, beleza? O x linha será igual ao x duas linhas. E quando o delta, delta, for menor que zero, opa, aqui dentro do radical for menos 2, gente, no conjunto dos reais não existe essa raiz quadrada de menos 2, certo? Então, não existe, tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Delta maior, duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero, duas raízes iguais. E o delta menor que zero, ó, não existe, no conjunto, no universo dos números reais, raiz quadrada de um número negativo. Tudo certinho? Esqueci alguma coisa? Lembrei alguma coisa? Deixei de falar? Falei? Gente, vamos curtir, vamos comentar, compartilhar, seguir, se inscrever. Eu sei que você está aprendendo. Eu sei disso.